Sejam bem vindos ao canal GAMES FIXES Não se esqueçam de dar um likezinho e subscrever o canal muito obrigado Hello 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 I'm back Eu sou o António aqui dos GAMES FIXES Eu vou dar um jogo aqui do António.tv Dos vídeos do António.tv O António para quem gosta Hoje vai ser uma corrida de Pagani Espero que vocês gostem do vídeo Já sabem um likezinho Suscrever o canal e não palmares Que é para não amassar muito Já sabem um likezinho Não esqueça um likezinho Espero que gostem do vídeo Fui até para a semana e divido Provação Provação Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.